Olá amigos e clientes, mais uma vez a Vipcar West trazendo para vocês inovações em nossos trabalhos e serviços prestados a vocês com maior dedicação. Hoje vamos mostrar, como já segmento de outros vídeos, a reforma da carenagem da moto Honda Strada 200, ano 98. Uma moto que foi adquirida em leilão, moto baixada, sucato de leilão, devidamente tem a nota dela aí. Então isso aqui é uma lateral da moto onde fica o filtro, como podem ver está com ponta quebrada, tem essa trinca aqui, essa beirada aqui também, por dentro, visivelmente melhor tem a trinca, a ponta quebrada e aqui. E vocês vão estar vendo aí a transformação dessas peças que irá sofrer realizando aí os trabalhos de recuperação e revitalização da Vipcar West. Interessados, contactarem prefixo 31, fone 96276566 ou também acesse nosso grupo e fanpage no facebook Vipcar West.